Saudações geotecnológicas! Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Mundo da Geomática e no vídeo de hoje, com muito carinho, eu irei lhe ensinar passo a passo como instalar o QGIS. Então, a primeira coisa que iremos fazer aqui dentro deste vídeo é, dentro do seu navegador e dentro da caixinha de pesquisa do Google, você deverá digitalizar a seguinte palavrinha em caixa alta, Projeto QGIS. Então, vamos clicar sobre o botão Pesquisa Google. Você foi direcionado para uma nova guia e aqui dentro desta guia você deverá clicar sobre este primeiro link intitulado Bem-vindo ao Projeto QGIS. Então, você foi direcionado para a fantástica homepage do Projeto QGIS e aqui dentro desta homepage, caso a mesma esteja em inglês, você deverá clicar sobre este drop-down localizado no canto superior direita aqui da tela e passar a sua homepage de inglês para Português Brasil. E como? Como fazer a aquisição do QGIS é muito fácil, é extremamente fácil. Então, vamos clicar sobre este botão localizado no canto inferior esquerdo aqui da tela intitulado Baixe Agora. Então, você foi direcionado para uma nova guia e qual? Qual a versão que iremos fazer a aquisição? Eu lhe aconselho e solicito que você faça a aquisição da versão do QGIS estável de longa duração, que no caso aqui, é essa versão intitulada QGIS 3.34.4. Mais abaixo aqui, existe duas opções para fazer a aquisição. A primeira está intitulada Download QGIS 3.36. Então, nós vamos clicar sobre este segundo link, que eu vou fazer uma leitura. Procurando a versão mais estável, obter QGIS 3.34 LTR, que é de longa duração estável. Então, vamos clicar sobre este link. Então, você foi apresentado para uma nova caixinha intitulada Salvar Como. No caso aqui, observe que ele já vai fazer a aquisição para dentro da seção de Downloads aqui do seu Windows. Então, vamos lá. Vamos clicar sobre o botão Salvar. Neste momento, estamos fazendo a aquisição do Fantástico QGIS. Após a aquisição do QGIS, aqui dentro da seção de Downloads do seu Windows, você deverá dar um clique duplo sobre o instalador do QGIS. Nesta primeira caixinha de diálogo, você deverá clicar sobre o botão Net. Na segunda caixinha de diálogo, você deverá marcar a opção Eu aceito os termos da licença. Vamos clicar então novamente sobre o botão Net. Nesta terceira caixinha, vamos clicar novamente sobre o botão Net. E finalmente, vamos clicar sobre o botão Install. Após a instalação do QGIS, vamos clicar sobre este botão intitulado Finish. Então, vamos minimizar esta janelinha e aqui dentro da área de trabalho do seu Windows, aqui está, aqui está a pasta intitulado QGIS 3.34.4. Vamos dar um clique duplo sobre esta pasta. Então, vamos lá. Vamos aqui dar um clique duplo sobre QGIS Desktop 3.34.4. Neste momento, o QGIS, ele está sendo aberto, aberto aqui dentro do nosso sistema operacional. Após a abertura do QGIS, vamos clicar sobre esta primeira ferramenta intitulada Novo Projeto. E aqui está, aqui está o nosso QGIS instalado com sucesso. Espere então que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça de clicar sobre o joinha, de compartilhar este vídeo e de se inscrever em nosso amado canal Mundo da Geomática.